Ok, minha gente, já de volta. Nós ainda temos 15 minutos para conversar com o Carlos Martins. Então, vamos ser rápidos nas perguntas e nas respostas. Vamos embora. Para poder realmente mostrar aqui qual é a nossa conversa de hoje e o que está acontecendo na matéria do Jornal Diário da semana passada em que o PL lança o Alex Castelar como pré-candidato a prefeito. Mas o Carlos Martins, que também é do PL, óbvio, ele se lança como pré-candidato a prefeito. Então, vai haver, eles vão bater chapa no próximo domingo e dali sai escolhido entre os dois. Vai sair um que será o pré-candidato ainda, pré-candidato, porque só é candidato após o registro da candidatura, que é dia em agosto. 16 de agosto, né? Aí é registrada a candidatura, aí sim, ele deixa de ser pré-candidato e passa a ser o candidato. Você já conversou com o governador? Você recebeu apoio de quem? Não. O que aconteceu? Foi no início do ano, o pastor Elias foi lá e conversou com o Bruno Bonetti, lá no... que ele é o secretário do estadual do PL, conversou sobre a questão de lançar uma chapa conservadora, de direita realmente, de pessoas que já têm um histórico de militância conservadora em Teresópolis. E antes de conversar comigo. Aí eles conversaram com algumas pessoas, convidaram, mas algumas não quiseram e tal. E aí o Bruno falou, não, pode lançar uma chapa, não é o ideal, mas pode lançar, autorizou. Falar rapidamente aqui para que a gente não perder muito tempo com isso. Aí depois eles me convidaram, fizemos o lançamento lá em Vagem Grande, que tu esteve presente, e foi assim, algo sensacional. Estava lotado lá o local onde a gente fez o salão, onde foi feito, e eu até não esperava uma adesão tão grande da população. E o negócio foi crescendo. E durante esse período, inclusive eu já falei aqui no teu programa, esse ano, inclusive, a gente costuma, periodicamente, ir até o diretório estadual do PL para prestar contas. E nesse meio tempo, nós já tivemos com algumas lideranças nacionais do PL, como o senador Flávio. A gente liga para o Flávio, manda mensagem lá, eu tenho o WhatsApp pessoal dele. Ele até disse assim, Carlos, eu vou te dar o meu WhatsApp pessoal, tu não compartilha com ninguém. Eu não compartilhei nem com as pessoas que estavam comigo o dia que nós fomos lá. E toda vez que a gente entra em contato com o Flávio, geralmente é o coronel Braga, que é o chefe de gabinete, e já marca rapidamente a reunião com ele. Só entrar no meu Instagram, no Facebook, vocês vão ver as nossas idas lá no gabinete do Flávio. Então a gente tem comunicado ao diretório estadual, ao Flávio Bolsonaro, e outros parlamentares do PL sobre a nossa pré-candidatura. A gente está fazendo um trabalho limpo, a gente não ataca ninguém. Isso é uma regra que eu impus e foi compreendido por todos do grupo. A gente não atacar ninguém. A gente vai ouvir a população e levar uma esperança de um futuro melhor para Teresópolis. Ouvindo a população, debatendo pautas importantes, como tu falou, a questão da água, a questão do hemonúcleo, a questão de um hospital público federal regional. fui o primeiro a falar sobre a questão do hospital público federal regional. Fui o primeiro lá na TV Cidade, no teu programa. Então a gente precisa debater Teresópolis. Se nós não fizermos isso, Hélio, e informarmos a nossa cadeia de comando, no caso do PL, informar de maneira clara e ter autorização deles, a gente não vai ter um apoio e a confiança da população. Como é que você vê a posição do governador sentado aí e do prefeito sentado aqui? Porque a gente disseram no programa, aqui no nosso programa, que Teresópolis teria um hospital público regional, porque seria Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, e infelizmente isso não aconteceu. E posteriormente o prefeito ainda falou que seria inviável. Hélio, eu estive com um prefeito lá da minha cidade, de Bagé, o Divaldo Lara. O prefeito ganhou alguns prêmios sobre a melhor administração, que inclusive ele é formado em gestão pública. Eu estive conversando com ele, só que eu relembrei ele de um tempo atrás que nós conversamos pelo Facebook, porque eu perguntei como você consegue tanta coisa. E ele disse assim, Carlos, eu me elegi em outubro, em novembro eu estava em Brasília visitando mais de 30 gabinetes levando projetos. E quando eu assumi, começou a entrar emendas parlamentares. Para a gente conseguir as coisas, primeiro tem que fazer o network. E quando eu falo disso, eu convido vocês a entrarem no meu Facebook, Facebook ou Instagram, para vocês verem quem hoje faz parte da nossa rede de relacionamentos. A gente tem conversado com senadores, deputados, a gente tem levado o nome de Teresópolis aos quatro cantos desse Brasil. A gente não deve olhar Teresópolis como a cidade das CPIs, de prefeitos caçados, gente presa, e de tantos escândalos, tragédias. A gente tem que levar o nome de Teresópolis como a cidade de Tereza, como a cidade linda, como a princesa da região serrana do Rio de Janeiro. E aí você ganha o carisma das pessoas, você ganha a atenção desses parlamentares. É isso que a gente tem feito, um network forte, com pessoas de relevância dentro do cenário político nacional, para que no futuro nós possamos trazer emendas para a cidade. Por que você não passou, não experimenta ou experimentou? Porque você não poderá, ou não poderia ser candidato a vereador agora. Por que você não passou pelo processo? Eu vou ser candidato, vou ser vereador para depois... Hélio, eu não quero ser vereador. Eu já te falei isso inúmeras vezes. Essa pergunta chegou para mim aqui. Ontem eu recebi, conversando com um membro do diretório municipal, me fez esse convite, eu não quero ser vereador. Mas um vereador é tão importante quanto um prefeito. Sim, sim, Hélio. Só que o prefeito executa, não é? Sim, exatamente. Ele é o executivo. Mas eu não me vejo como vereador hoje. E eu só estou na política, eu só me filiei no PL. O primeiro partido onde eu registrei, fiz o meu registro partidário, é o PL. Eu nunca pertencia a nenhum partido político. Eu só entrei por causa de vocês, que me encontram na rua, nas reuniões, nos cafés, nas casas de vocês, e me convidam para ser o representante, para ser o futuro prefeito de Teresópolis. Eu só entrei por causa de vocês. Eu não desisti dessa jornada por causa de vocês. Eu virei meme, já falaram horrores, já sofri ameaças. Há poucos dias eu sofri ameaças. Depois que eles tentaram, aí um covarde aí, ele tentou me convencer para desistir, eu disse que não. Aí depois ele começou com as ameaças sutis para mim. Eu não vou desistir, eu vou até o fim por causa de vocês. Não é por causa minha, não. Não estou atrás de fama, não estou atrás de dinheiro, não estou atrás de nada. A única coisa que eu quero é andar pela cidade e ver vocês sorrindo para mim. Só não me responde a Deus pertence. Não vou querer essa resposta. Não, não, não. E o futuro? Digamos, você perdeu a convenção no domingo. Você ganhou a convenção no domingo. Qual será a tua trajetória? Perdendo ou ganhando? Eu vou seguir fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje. Por quê, Hélio? O problema do Brasil e o problema de Teresópolis. Nós precisamos de homem com H maiúsculo. Homens que pensem na coletividade. Não homens que só pensem no seu bem próprio. Precisamos de homens com H maiúsculo. A dona Terezinha e o seu Jadir fizeram um homem. Fizeram um gaúcho autêntico, aquele que não foge de uma peleia. Quer dizer, se você perder, você não vai morar para casa chorar as tuas marcas. Não, mas de jeito nenhum. Vai pegar a tua mala, mas continua na luta. Hélio, eu sou um vencedor, Hélio. Eu sou um vencedor. Hoje, só o fato de eu estar aqui sendo um dos sete, sete, número da perfeição do senhor, um dos sete pré-candidatos a prefeito, isso aqui já é uma vitória para alguém pobre, forasteiro, mas honestamente a Deus. Pessoa que não anda criando confusão pela rua, pelas redes sociais. Pessoa que tentou, de todas as maneiras, ajudar as pessoas. E é o que nós precisamos. Pessoas que amem vocês, que amem a gente. É isso que nós precisamos na política. Hoje nós vemos políticos que só querem encher os seus bolsos de dinheiro. Eles não estão pensando em permanecer na política. Eles estão pensando em roubar aquilo que é seu, o seu imposto. E hoje eu estava falando do Lula, que eu nem vou chamar ele de presidente, porque não, meu presidente, não reconheço ele. Ele está querendo colocar 40% do imposto em cima da sua herança. Então, esse é o político atual do nosso Brasil. Com algumas exceções. Temos muitas pessoas boas aí. Então, a gente precisa em Teresópolis, Hélio. Romper essa cadeia de 30, 40 anos de desgraça política. E é para isso que eu coloquei o meu nome, minha família. E nós precisamos pensar que existem alguns princípios. Deus, pátria, família, liberdade. E agora a gente tem que falar do outro. Honestidade. Corrupto. A gente tem que banir dessa cidade. Ok. Então, resumindo. Resumindo. Porque o nosso centro também já está esgotando. E a gente está deixando bem claro aqui o que está acontecendo aí nos últimos meses aqui em Teresópolis, onde o PL aparece com duas pessoas querendo... São pré-candidatos. Carlos Matiz e Alex Castelar. Vai ter uma convenção domingo. Vocês vão bater chapa. Sim, sim. De maneira honesta, sem confusão. Eu tenho o maior carinho por ele. Eu encontrei ele duas vezes na rua. Ele foi muito simpático comigo. Não teria nem porquê não ser. Alex, você é gente boa para caramba. Foi muito simpático comigo, conversando. Mas eu nunca fui chamado para sentar à mesa e conversar. Nunca. E a gente sempre colocou essa possibilidade. Vamos sentar, vamos conversar. Nós queremos o melhor para Teresópolis. Nós queremos salvar essa cidade. Como a gente estava falando, aumenta a violência. Nós éramos, em 2017, a cidade mais segura do Estado do Rio de Janeiro, a décima do Brasil. Nos primeiros seis meses, isso dados do Instituto de Segurança Pública, nos primeiros seis meses de 2023, nós já éramos a sétima, a sexta mais segura do Estado. A gente caiu. E, a nível nacional, nós éramos, em 2017, a décima. Hoje nós somos a de número 72. A violência explodiu. A violência está levando os nossos jovens, está destruindo as nossas famílias. A gente precisa frear essa violência na nossa cidade, o aumento do consumo de drogas. E a culpa de quem? A culpa de vocês, políticos, incompetentes, que não trataram a nossa cidade como deveria ser tratada. E isso não é culpa só de um determinado governo, não. Isso é uma geração que vem destruindo, uma geração de maus governos, de políticas públicas equivocadas, que destruíram a nossa cidade. E a gente precisa, nós, como cidadãos teresopolitanos, e eu digo, eu sou teresopolitano por adoção, apesar de ser gaúcho, de Bagé, mas eu me considero hoje teresopolitano. E nós, cidadãos, temos a obrigação de salvar essa terra tão linda. Olha, são inúmeros os comentários aqui. Como eu falei, eu não posso ler os comentários que estão aqui, porque eu posso até, alguns deles aqui, não pode ser falado em rádio, televisão e jornal, porque a gente está dentro do período eleitoral, e isso é um crime grave para mim, para a TV e para o Carlos. Exatamente. A gente também paga por isso. Tem gente nervosinha, tem amigos, eu tenho, assim, pessoal, fique tranquilo, o pessoal fica muito nervoso, fique tranquilo, está nas mãos do Senhor. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu estou muito tranquilo, vocês sabem disso, independente do resultado, o que importa é o carinho de vocês, o que importa é a gente sair limpo dessa história. Ricardo, eu posso responder. O que vai acontecer domingo é exatamente o que você está sugerindo aqui. Só que você falou, eleição interna, não existe eleição interna. O que existe é uma convenção, e é o que vai acontecer. Uma convenção, pode ter lá uma, duas, três, quatro chapas, e dali vai sair uma chapa vencedora, que será o candidato. Hoje, se eu estivesse com o nosso presidente... Eleição interna. Isso. Hoje, se eu estivesse com o nosso presidente do partido, o Valdemar, eu falaria, presidente, muda o estatuto do PL. Faz com que haja eleições, convenções com eleições diretas, onde os nossos afiliados ao partido possam votar. Isso seria o democrático mais justo. Mas, infelizmente, não acontece isso. Espera aí, não entendi. Volta aí. Façam. Se eu estivesse hoje... Com o Valdemar. Com o Valdemar, eu daria um conselho para ele. Muda o estatuto do PL. Coloca eleições diretas, no voto lá no papelzinho, para escolher os nossos pré-candidatos. Pode ser feito isso? Não sabia. Pode ser feito isso? Tem alguns partidos que fazem isso. Principalmente partida esquerda. É incrível, né? Oi? Peguei aqui já. Já está. Bom, gente, muita gente participando aqui. Muita gente participando. Não tem como eu ler todo mundo aqui. Muito obrigado. Carlos Matiz, desejo melhor para você. Você sabe disso. Eu sei disso. Desejo melhor para você. Eu acho que a sua trajetória política em Terezópolis está apenas começando. Aliás, nesta eleição tem muita gente nova com futuro político muito grande aparecendo. Preste atenção nisso. Tem gente muito boa nessa eleição. Eu fico muito abuicido quando alguém fala assim. Ah, não tem quem votar, que eu não vou votar em ninguém. Não tem quem votar. Tem muita gente boa e gente nova aparecendo com futuro político em Terezópolis. Hélio, realmente a população está revoltada. Nós andamos nas ruas. A nossa pré-campanha é uma pré-campanha simples. A gente anda pelas ruas. A população está revoltada com a classe política. Elas não gostam nem de ouvir falar em política. Aí a gente começa a conversar e começa a abrir a mente das pessoas. Mas elas falam. Eu não tenho candidato hoje. Eu não quero saber de política. E elas têm razão. Elas têm razão. Muitos estão ali só para roubar vocês. Mas acreditem. Acreditem numa coisa. Ainda é possível mudar Terezópolis. Através das boas práticas, da honestidade, de homens e mulheres tementes a Deus, que amem a família, porque um prefeito vai governar para quem? Para as famílias. E a gente precisa de pessoas patriotas que estejam engajados em melhorar a qualidade de vida da nossa população. No programa de amanhã eu vou estar recebendo uma professora, a professora Naneli. Ela vem para conversar com a gente e um dos temas que a gente vai conversar, ela tem uma escola, é como se criar, como ter uma família num momento como esse aqui no Brasil. Politicamente, falando de política, falando de drogas, como se criar, como se ter uma família, como criar seus filhos nesse momento aqui no Brasil. Professora Naneli, amanhã aqui no programa. Tem reprise quatro horas, tem reprise meia-noite. Já vai para o YouTube, lá no YouTube, o pau vai quebrar e te aviso. Vai para o Facebook. Pessoal, vou chegar em casa agora, vou almoçar, tranquilo. Comidinha lá da dona Roberta. E vou responder a cada um de vocês aí. Lembre-se, família, projeto de Deus. Roberto, um abraço. Beijo aí para toda a tua família. Muito obrigado. Aliás, a filha dele está aqui. Minha família está sempre junto na política. Aquele abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.